Bom dia a todos! Bom dia! É que a gente cheguei para estar aqui, para ir aqui. Ano passado, eu dei que recordo agora como é que aconteceu, mas eu comprei isso também no final do ano, e eu acabei tendo que cancelar em um ano, e aí voltou para os patrinhos um pouquinho, de forma que eu fui muito leve, grande, poder estar aqui. Eu já estava até muito preocupado, e só a minha esposa me viria para ir aqui. Eu vou caminhando, e daqui a pouco só foi que eu darei um carinho, e não mais. Assim, é uma alegria imensa podermos, juntos hoje, estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Eu vou pedir a todos que estão comigo aqui, a plataforma, para que possam acompanhar, já que nós vamos projetar algumas versinhas, e acompanhar também. Nós cantamos agora há pouco o Hino 134. Pré de Jesus Voltará. Tem alguém aqui que já cante este filme há 50 anos ou mais? Deixa eu ver lá. Temos alguns. Será que quando você cantou este filme na primeira vez, você imaginou que estaria aqui terminando o ano de 2016, cantando Pré de Jesus Voltará? Tratado para imaginar, nos anos atrás, nós estávamos em 2016, dando-se para a volta de Cristo. Permitam-me fazer algumas perguntas para vocês. quando Jesus virá? Quando Jesus virá? Pré. Pré. A volta de Cristo vai ocorrer em nossos dias? Sim. Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Por quê? O retorno de Jesus está atrasado? Não. Está atrasado a volta de Cristo? Não. Sim ou não? Não. Não. Sim. Sim? Não. Não? Não. Por que eu vou estar confusos para cá? Não. A gente confusa. Está atrasado ou não? Não. 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 Coloca tempo para cá hoje. Segura um pouquinho então. Já estamos também na última hora? Sim. Podemos atrasar a volta de Cristo? Sim. Após o Pedro diz que o problema é que vamos aguardar e atrasar. Sim. Se nós podemos atrasar, nós podemos atrasar? Sim. Se você não atrasa, você já faz o quê? Sim. Então, se nós podemos atrasar, podemos atrasar? Sim. Se nós podemos atrasar e podemos atrasar, volta a perguntar. Está atrasado o retorno de Cristo? Sim. Sim. Agora eu estou deixando vocês com a porra do mar. Sim. É interessante que a mensagem da volta de Cristo, em toda a vida, em qualquer lugar, é sempre apresentada como sendo iminente. Olha como apresentada também em Apocalipse 22. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ver o penúltimo versículo da Bíblia. Versículo 20. Apocalipse 22, versículo 21. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, Certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Quem falou isso? Certamente venho sem demora. Jesus Cristo. Quando? Deixa eu fazer uma outra pergunta antes. Quem escreveu na Bíblia? João. Quando? Vamos arredondar. Os estudiosos calculam que o apóstolo João ocorreu no ano 96. Vamos arredondar mais de 100. Vamos ver que ele escreveu o ano da morte. Quanto tempo já se passou? Mais de mil e novecentos anos. Tem demora? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Se tem, Deus nos pediu. Não. Mas se não tem, em 1900 não tem demora? Não. É interessante. Qualquer lugar da Bíblia que você orar, para olhar, você na rede adota que o Cristo é representado, ele funciona em mente. Essa foi a mensagem para os fiéis do período de Éfeso, Peregrino, Sardes, Filadélfia e até mesmo apóstolo Paulo, em dado momento de sua vida, chegou a pensar que veria Jesus em vida. O que está estipulando em 1ª Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que estivermos, vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas mãos. Então, Paulo foi sobre Deus e Jesus em vida. Está certo que, se nós lemos 1ª Tessalonicenses, nós vamos lê-lo que é aqui, na hora de ter o desenvolvimento que não estaria vivo por ocasião da palavra do Cristo. E hoje nós já vivemos mais de 1ª século e 1ª Tessalonicenses. Sabe os pioneiros dessa igreja? Imaginado como nós estaríamos aqui, desde dezembro de 2016, estudando sobre a palavra do Cristo. Sabe? Eu pergunto, por que Nosso Senhor ainda não tem Jesus? Interessante, e é válido, que Deus e o Pai saem a data. Sabe ou não sabem? Mateus 24, verso 36, diz que Deus e o Pai saem. De fato, Ele funcionou a data desde a eternidade. Mas Ele também, Samuel, é para mim e para você. A espera seria muito longa. E assim apresentou o acontecimento da volta de Cristo, de forma a que a esperança não viesse a ter nada. Olha aí, pastor, o que é que eu estou dizendo? Quer dizer que Deus já sabia que a esfera humana seria louca. Mas apresentou o acontecimento da esperança? Exatamente isso. Eu vou dizer que a volta de Cristo está para demorar uns quinhentos anos. O que você acha? Uma outra pergunta. Se Deus que o Senhor dará desde a eternidade, se Deus o Pai saia do dia e do dia, a hora, como é que nós podemos apressar o acontecimento? Vamos tentar entender algumas coisas. Nós conhecemos bem a história do cativeiro Babilônico. Reina Puntulosouro, vinha com seu exército, Erzama de Atalem. Os sócios profetas, a princípio, diziam ao rei, para mim, que ele deveria se preocupar. E eles conseguiam pensar. Mas quando perceberam que não tinha como segurar o exército na Puntos do Azul, eles mudaram dos cursos, dizendo, não te preocupa, ó rei, porque o cativeiro vai durar um pouquinho, vai ser curto, vai terminar logo. E Deus envia o seu profeta mais uma vez, porque antes Jeremias já havia dito o que deveria, e você já teve, se tem lá. E agora Jeremias vem e diz que, não, o cativeiro não vai ser curto, não, vai terminar logo. O cativeiro vai demorar. O cativeiro vai durar setenta anos. Vamos ver quem está bom aí, de concurso, de eném, de vestibular, etc. O cativeiro vai durar. O cativeiro vai durar. Os falsos profetas disseram que o cativeiro termina até logo. O cativeiro vai durar. E Jesus diz que, é mentira, ela não vai durar setenta anos. Neste contexto aqui, setenta anos para Deus, é pouco, ou muito tempo? Pouco! Parece que é assada. não, está aí o que está prega esse amigo falso profeta que se era do repouso, profeta de Deus está de moda 70 anos então aqui eles vão ter 70 anos para Deus é pouco ou muito? é muito é apresentado como você é muito bem mas é interessante que numa outra ocasião para os justos do período de Isaías Deus disse que a destruição final de todos os ínglios faltava apenas um momento já ocorreu a destruição final de todos os ínglios? não é? não é? e se Jesus não tivesse hoje quando é que ocorreria a destruição final de todos os ínglios? daqui a mil anos no livro de Isaías o Espírito do Paulo de Mães, 60 anos antes de Cristo e se Jesus não tivesse importação ao redor de 3.600 anos numa ocasião para Deus 70 anos é muito tempo na outra mais de 3.600 anos não passa de um momento eu pergunto como entender isso? entendemos interessante isso que Deus revela para mim e para você somente a verdade que Ele sabe que nós temos conduções como em Deus e que também vem a produzir uma reação favorável para a sua causa para a sua erro agora nós precisamos aprender a diferenciar entre o desejo de Deus e aquilo que Ele sabe ser melhor para nós é bem gostoso tem diferença entre o desejo de Deus e aquilo que Ele sabe ser melhor para nós? tem quer mais exemplo? Jesus queria ter sofrido em tudo o que Ele sofreu Ele queria que Ele fuspisse no rosto Ele queria que Ele socaça Ele queria ter sido a sua idade como foi Ele queria ter sido pregado de madeira teve a sua lateral percurada como uma lança Ele queria passar por isso como é que Ele orou lá no Jetsen? faz, se possível passa de mim este canse Ele não queria mas Ele terminou a oração aí como é que Ele terminou a oração? a senha feita a sua vontade e Ele passou por tudo isso? passou Ele não queria mas Ele passou para a nossa situação quando está escrito no livro Evangelismo o Pai nos 690 ouvessemos Adventistas depois do grande desapontamento de 1844 sustindo firmes com a fé e seguindo avante unidos segundo a providência de Deus eles abriam o caminho a obra teria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo para dar o seu caladão não é a vontade de Deus que a vida de Cristo houvesse sido assim retardada volta a perguntar o que acabamos de ler agora está calazado o retorno de Cristo? sim está Cristo já poderia ter vindo antes mas é que gostou como? se Deus tem a data como é pode estar atrasado ou como é que podemos atrasar e se está atrasado como é que vão ocorrer algumas das profecias que a gente conhece da vontade vamos tentar entender algumas coisas para isso me permitem os águias para o que do Espírito de Deus de Deus de Deus quantas pessoas devem entrar na armada do que a gente mais? oito pessoas quem construiu a? ele construiu a água do jeito de alegria ele usou madeira de alegria ele fez a água do tamanho de alegria quem colheu o doutor? e ele seguiu o dedinho correu durante quantos anos Noé esteve construído a água? agora vem o passo quantos animais entraram na cada par dois de cada par de livros e dois de segundos se eles no cadeiro vai contar quantos animais entraram ninguém tem problema com o sonho aqui nessa rede fica contando o caminho onde é quantos animais entraram na área o sonho vem vamos facilitar um bar de cada animal imundo e sete par de cada animal limpo deixa eu te perguntar uma coisa alguém tem aqui tem cachorro que vai ter esses grandes não tem nem soro legal que ele pode faz parte quem tem no verão alguns tem comem pouquinho eu cresci no interior de mim meus pais tinham uma pastora alemã e aí eu me recordo até hoje de minha mãe todos os seus estudios eu tinha uma panelada de pressão ali daquela paulena da mole com mochila de barco e ela comia aquela panelada de pressão todo dia você já parou pra pensar na vida de noé tendo que alimentar todos os animais ele fará quanto tempo eles passaram dentro da água 40 dias 40 anos 40 anos de chuva mas a terra pra baixar aí tem a história do covinho do covinho ao redor de um ano agora imagina só noé mais boa 3 dias 3 vezes dentro da água está alimentando todos os animais todo dia pensa leão leogo minoceronte copólico regrado patavo 7 coisas 7 pacas gabrinho todo ele está lhe pensando pensa no ponderativo está lhe pensando tudo cortar em mal dele na índia você já pensou no trabalho agora e mais já pensou no espaço que foi necessário dentro da água para armazenar alimentos para tantos animais para o redor de um ano você já teve curiosidade de ver como era mais ou menos dentro da água alguns subiós fizeram cálculo baseado no que a Bíblia descreve como se virou da água tem uma olhadinha como mais ou menos era água observe que tem mais espaço aqui reservado para armazenar alimentos do que os animais português e agora deixa eu fazer um pouco bem se ao invés de oito pessoas houvesse a ser convertido em mil caberiam essas mil pessoas dentro da água e aí você pode entender o que é ela que a língua descreve o tamanho pega os animais que são conhecidos hoje em dia só os que são conhecidos e calcula alimento para eles o espaço mínimo para uma mais oito pessoas e alinha o espaço para armazenar no mês os quadros mínimos para os animais ficarem e você vai vir para o caberinho para o mais do que hoje não teria que ser com o mal porque ele nem já fez mas você já não pode fazer o que é que mandou Noé construir a Arca de São Paulo? o que é que Deus mandou Noé construir a Arca tão pequena? o que? e se mais pessoas tivessem convertido em qualquer então construir a Arca tão pequena porque viram já já sabia quantas pessoas entrariam em lá e se Deus já sabia porque teve o que de Noé para a Arca durante 120 anos não era mais fácil que a de Noé constrói a Arca animais no rio vai vir a chuva torna o alimento lá dentro faz a Arca desse tamanho não se preocupe porque quem me ama daqui a 120 anos não viajo duplo ele vai ter morrido só vai sobrar você e sua família entra eu vou largar a porta fica tranquilo agora o que tem que ir para cá? o Bíblio diz que estrangeceram o que? humilharam o que? todos esses anos é que o Bíblio me espera Deus é o que? mas conhece a vida os santos justos não caíram sabiam? os seres de mortos não caíram sabiam? não sabiam e quando Satanás acusou a Deus misteriamente Deus impôs limites Ele não dá parte desses limites algumas vezes Ele só está passando nós oramos e misteriosamente sendo Deus o poderoso Ele começou a castar contas para as suas criaturas então é que sempre tem Deus e Deus dentro da sua presença nós sabemos o que virá Deus o dá o tempo para o verdadeiro caráter de Satanás Ele é o teu caráter de Deus do Senhor seja o que virá de Jesus não sei o que você agora entender nós podemos afirmar com toda certeza o Senhor diz a verdade quando Ele assegura que a data da volta de Deus depende de nós nós podemos apressar ou apressar mas também é verdadeiro quando Ele assegura que a data que de sábado não será postergada é impossível como é que a data depende de nós mas ao mesmo tempo a data que de sábado não será postergada sabe como isso se harmoniza é que tem uma responsabilidade sobre os teus homens sobre os teus homens no entanto a data depende do mínimo você mas Deus tem uma data que sabe qual é a data porque Deus sabe qual é a geração que vai se levantar virá as costas para as ilusões deste mundo e se comprometer inteiramente com a pregação da igreja e não Jesus virá Deus sabe qual é a geração seremos nós nossos filhos nossos netos ou os filhos destes mas eu e você não sabemos assim Jesus olha sempre em nossos filhos assim nós nos comprometermos verdadeiramente com ele e pararmos e educarmos e sermos nascidos e nos toparmos a receita de amigos agora pensa no meio nessa luz que Deus permite que todos nos aprendemos os filhos que nós nos comprometermos que nós você acha que se os filhos imaginassem que nós faríamos aqui em 2016 será que eles teriam sido doado da maneira que eles se voaram será que a igreja seria hoje o que é agora será que Deus mudou de estratégia ou Deus está admitindo que eu e você venhamos nessa luz porque exatamente agora falta um problema olha o que diz o Evangelho de Lucas capítulo 21 a partir do verso 25 Lucas capítulo 21 acompanhe comigo o que diz aí a partir do verso 25 haverá sinais do sol na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bravido do mar e das ondas haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviveram ao mundo pois os poderes dos céus serão avalados então se verá o filho do homem vindo de uma nuvem com poder e grande glória na meditação latinal de 1977 foi baseada em escritos em noite na página 172 se deu o seguinte nas últimas cenas da história terrestre graçará a guerra haverá epidemias pragas e fomes casadas no oceano transporão suas limites propriedades vividas serão destruídas pelo fogo e por limitações deveriam estar nos preparando para as noções que Cristo foi preparar para o seu plano e as imagens que vocês veem daqui pra frente são do tsunami que atingiu a Ásia em 2004 na Tailândia na Indonésia que virou até aquele filme de rua impossível pra cá como frequentemente ouvimos de terra mortos e furacões de destruição pelo fogo e inundações com grandes perdas de vidas e propriedades aparentemente essas calamidades são caprichosas desencadeamentos são forças da natureza desorganizadas e desgovernadas inteiramente fora do controle do homem mas a todas elas pode ver isso o propósito é que Deus é uma estratégia de cidadãos ele vive a cauterizar a nossa mente nos acostumbrando a ver isso em tanto alto que a gente não dá uma conta e a gente ouve falar de um terremoto ah mais um para sair com as flagrinhas da hipótese aí eu falava de tsunami ah mais um muito gente ah eu sei mais um esse mas em todas elas pode ver esse o propósito de Deus olha que vem logo assim na mesma página elas retástricas estão entre os instrumentos pelos quais ele e Deus busca elas libertar a homens e mulheres para que sintam o amor perigo este é um gráfico porque foi lá do tsunami na região da Inglaterra terremoto formou uma onda gigante e começou a viajar com uma velocidade de 800 kilômetros por hora você já imagina uma onda gigantesca que sai com uma velocidade de 800 kilômetros por hora com velocidade de maioridade a velocidade média quando você calcula que seis horas depois do terremoto o tsunami já está na Somália no continente africano se você calcular a velocidade média foi o marco sempre que os quilômetros por hora agora os faízes próximos com o Tailandia e com o Neste não viram essas ondas a 400 kilômetros por hora viram essas ondas até em próximos de 800 kilômetros por hora uma tragédia de uma coisa sem se surpreender mas de um dia não deu os tempos patriarcas e profetas página 108 nesse tempo falando da época do Diúlio imensas florestas foram executadas essas foram depois transformadas em carvão formando as expressas camadas carbo-livres que hoje existem e também comandecendo grande quantidade de óleo o carvão e óleo frequentemente se acendem em meio debaixo da superfície da terra assim as rojas são aquecidas queimadas perna de cal e derretidas e o menino do inferno a ação da água sobre a gal aumenta a fúria do intenso calor ele termina os terosos pões e violentas e erupções é interessante que o cenário daquilo que as profecias dos filhos escrevem traz a vontade desde o dia de novo para que perdias mas o mais surpreendente para mim é o que vem na página seguinte página 109 olha só essas assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e devidas quando precisamente antes da segunda vida de Cristo e do futuro como sinais de sua ideada destruição para o que o tsunami de 2004 fez com a lei de sumar dividiu em duas e não era de nenhum país levou tempo bravo a recuar e formar um novo amontismo muito amontismo morei os anos nas filhinhas estudei com pastores nossos da comédia da Irlandia viu histórias eles na carga do que foi esse pessoal era um dia que era ouvi de quem estava lá de quem desesperido familiares tudo vem com pastores nossos será que a gente consegue compreender onde nós estamos em México este é um vídeo que fala do tsunami que morreu já em 2011 no chatão a reportagem está sem áudio mas a cena já fala do maior report a repórter fala que mais de mil pessoas podem ver com essa tragédia na verdade não é uma mágica que se viu a imagem que eu coloquei naquele da Indonésia lá 165 mil pessoas morreram mas foram mais de 250 mil e um dia você imaginou que teria cenas como essa o tsunami é menor do que foi o outro arrastando tudo o papa apareceu no centro da cidade arrastou casas porque vem pra frente até hoje no Japão tem consequências desde o tsunami do ano 2000 o Brasil pode entrar no centro da cidade lê toda tudo não se compara nada que mora na vida de o Brasil ninguém não chega esse cara a algo devaçador para que você já imaginou um dia veria cenas ou mais agora imagina o que foi o da hipnoneza olha o que jornadas escreveu uma ocasião sobre aquele tsunami as religiões com o maior número de seguidores no meio islamismo budismo judaísmo catolicismo creia que a catástrofe atingiu a asa no último domingo 6 de dezembro de 2004 tenha sido alguma espécie de aviso agora olha o que diz o jeito abedua a batidão é o mesmo esse é um dos sinais do fim dos tempos logo o que diz que o padre provoca a mentira as promoções da tragédia Deus não está mais falando está gritando agora será que eu e você conseguimos ouvir a voz de Deus conseguimos ouvir os passos de um Deus que se acima o último texto que se acima a destruição homens em posições de responsabilidade apontarão para as calamidades em terra e mar as tempestades as imutações os terremotos a destruição pelo fogo como juízos indicadores desse prazer de Deus por não ser santificado domingo essas calamidades aumentarão mais e mais uma catástrofe segredo pela outra e os que quebraram a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o saco do quarto mandamento como aqueles que trazem sobre o mundo na vida do outro você sabia que um dos principais fatores que dizem cadeia terapital ou aumento nas catástrofes e você sabia que será responsabilizado por isso ao ser pior Deus estava preparado para ser acusado pelas mais de 250 mil mortes do tsunami de de catástrofe do do mundo capri raiana chile Olha o que vocês têm dito que dizem o nosso pai. O fim do mundo começou. Até que a noite. Os sinais tão fortalecidos. O mundo vai acabar? Isso pode acontecer? Eu não sei como se fosse o Rio de Janeiro. Isso vai acontecer ali. E de acordo com os cientistas, é como ele vai ser no ano 2007. Se as pessoas só continuarem, estão. E essa é uma tradição de 2007. Porque, dentro dessa vez que eles já disseram isso, elas vão ser mais fortes com essa realidade. A era dos corações. Era quando o caderno e o raio. O que diz? Este não é o tempo comum. Eu e você não vivemos em um tempo comum. Nós vivemos em dias especiais. Um tempo único na história deste mundo. Este é o tempo, queridos. Para abrirmos os nossos corações a Cristo. Eu e você temos presenciado cenas. Temos filhos demais. Que os santos homens de Deus ao povo do século sonhavam presenciar. Este é o tempo para rendermos nossas vidas a Jesus. Nós vivemos inteiramente sem reservas. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para viver em cima do muro. Não há mais tempo para ficar em dúvida. Chegou o momento de nos rendermos inteiramente a Jesus. E é isso que eu quero convidar o pastor Leonardo. Para que aqui entre as águas bate as mães. Porque nós vivemos num tempo especial. Nós vivemos num momento único da história. E nós voltamos a Deus. Porque o bebê Miguel. Compreende que quer estar ao lado do Senhor Jesus. Querem ver como ele. Este é o tempo deles. De nos prepararmos. Para o seu retorno. E é com esse desejo. Em meio a fé. O jovem Miguel tem. Desejou-se continuar. Crescendo em graça e sabedoria. Trilhando os caminhos do mês. E nós não podemos deixar de parabenizar os pais. Os familiares. Porque toda vez que nós vemos no juvenil. Está chegando aos braços de Cristo. A gente sabe que. Tem gente conhece com os pais. Os familiares da igreja. E nós louvamos a Deus por isso. A filha eu tive alegria de batizar. Com 10 anos de idade. Meu filho com 8 anos e meio. Parabéns Miguel. Por escolher viver com Jesus. Parabéns por escolher se preparar. Para se encontrar com Cristo Jesus. Que em harmonia com esse seu desejo. Com alegria. Apoio dos pais. Que o pastor Leonardo. Como ministro do Evangelho. Seguindo o mandato do mestre. Te batiza. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. Amigos. Eu e você. Não vivemos num tempo. Comum. Chegou o momento de nos colocarmos. Inteiramente nas mãos de Cristo. Esse que é o tempo de levarmos o Evangelho. Como nunca antes. sabe de uma coisa muitas histórias que ocorreram naquele tsunami são impressionantes eu não sei quando chegaram a ver o filme que fizeram da história daquela família americana que vivia no Japão estava passando as férias na Tailândia quando o tsunami veio se não me falha a memória o impossível agora para mim não é história mais impressionante agora como eram americanos é mais fácil virar um filme para mim a história mais impressionante foi de uma família australiana que coincidentemente estava no mesmo hotel que aquela família que virou deveria ser as férias cada um lugar bonito mais vivas algumas das quais as valias estão em paz consideradas as coisas que viram a família ali se vai fechada ali está o pai o homem com as crianças um garotinho de 5 anos com o imediativo de 2 anos tudo caminhado bem era domingo pós-natal 26 de outubro a família estava na terra para ir brincando o marido voltava ao quarto do hotel para pegar algo e esqueceram quando de repente o marido começou o marido começou a indivíduo porque são chugados aparecendo o sinal de que vem o muro desculpa poucos instantes a voz uma onda chica pescando uma atrocidade impredosa se apresenta o sinal de que se aquela mulher em desespero com o braço direita agarrou o seu garoto de 5 anos enquanto de concentrar se estenda agarrou o menino de 2 anos o mal do tempo de navegar os filhos e a onda a renda o seu monge e ele teve aquilo mais revoltoso de uma felicidade impetuosa que saia jogando tudo pela frente casas carros árvores aquela mulher começou a lidar com todas as forças que tinham para salvar a vida dos seus filhos mas você já teve um ladado carregando o peso em cada braço e sovendo os pés e o camarão faz com os pés que você não tem o medo disso agora imagina o meu marido ou o outro aquela mulher começou a morrer afogada e a matar seus dois filhos afogados tudo é complicado o pai via tudo alto do hotel sem nada poder fazer já é chato foi então que aquela mulher percebeu que ela só tinha uma chance ela gostava de um dos braços ela teria que abandonar uma das crianças para salvar a boca imagina a mulher que você faria abandonaria o cara de 15 anos abandonaria o que ele tinha dois anos não abandonaria nenhum então morreria matando ambos mas não tinha tempo não tinha tempo para pensar tudo era tão rápido foi então que eu tinha um filho muito da dor e meio a muito desespero aquela mulher derrimeu o braço direito abandonando o seu pai eu tinha cinco anos e vindo a revoltagem que o único começou a gritar mãe me segura mãe me segura mãe mas tinha toda aquela mulher que começou a levar o braço a gente meia muitas lágrimas com toda coisa que tinha tentamos levar a vida de seu fininho e sabia que a neta é chato seu filho para a morte certa e ouvindo seu peito desaparecer mãe segura mãe segura mãe que desespero que dor que luz tudo passou marido e mulher se reencontraram até estavam juntos a garotinha de dois anos agarrava a causa a reportagem do pai estourada sem nem saber direito do que estava acontecendo os dois falavam com creme-se de repente o cura e o céu cheia adentro o salão que eles estavam vendo os braços o corpinho daquele garoto de cinco anos estamos salvos vivo perfeito nada havia acontecendo com ele raios o cara não estava mas para que aquela mulher pudesse salvar o seu filho para que aquela mulher pudesse salvar sua filho para que aquela mulher pudesse salvar sua filha e ter que volve os santinhos ela teve que tomar uma decisão difícil dura mas corajosa ela precisou se abandonar e que ela amava muito mas que ela estava levando o pai profundo das águas e as coisas está querendo isso nessa manhã eu e você temos que tomar a mesma decisão isso é o tempo da salvação Cristo e Jesus estão voltando não dá mais para brincar com ser cristão chega de levar uma vida dividida entre Deus e o mundo porque a igreja não está no mundo chegou o momento de nos consagrarmos inteiramente Cristo e Jesus de nos colocarmos inteiramente na mão dele chegou o momento de abandonarmos tudo que ele possa estar nos levando para o fundo das águas devotosas do pecado e breve muito breve eu e você iremos olhar para o povo e nós iremos um sinal de guia da mãe da metade do Senhor amém e ele crescerá e então se vai ser crescido em glória e majestade e ele dirá com vós poderosa espernai espernai vós que dormirem o povo e os votos em Cristo ressurgirão brilhantes famílias estarão reunidas para nunca mais se separarem todos juntos nós oraremos para o céu e não direitos em alegria eis o nosso Deus a quem tanto aguardarmos no único momento no abrir e fechar de olhos estaremos todos transformados não precisará mais alimentações mais doença mais cansaço mais deformidade mais felice seremos perfeitos tudo será perfeito porque Cristo Jesus estará conosco amém mas queridos não há nada no mundo que valha mais do que a certeza de que estaremos em pé naquele grande ouço dia amém não há nada deste mundo que valha mais do que a certeza de que veremos eternamente com nossos queridos numa terra perfeita eu quero estar mas se você também pensar lá não dá mais para dizer que está nós não vivemos mais do mundo que podemos sobreviver o cara e a gente vai começar o nosso tempo chegou o momento em que nos comprometemos com Cristo e Deus nos movimentos antes o que ele tem de ser lá e Deus o que ele tem feito para você levar o que ele tem de ser dividido o que ele falta na tua vida o que ele precisa de arrascentar o que ele precisa de ser convido que você se coloque nessa manhã dentro verdadeiramente nasce com o juízo dizendo Senhor segura minhas mãos eu não quero mais a gente tem que dizer guarde me ajuda a abandonar isso me ajuda a parar de fazer isso não deixa mais eu ir me prolongar o Senhor ai tem que você me batir isso é você nessa mente Senhor te ajuda porque eu não quero você estar em pé dentro de Deus se o seu desejo eu quero que você deixe os seus olhos agora você tem os profissionais excepcionalmente diz isso para Deus o que ele precisa de experimentação diz para Deus ele quis te ajudar de ela que ele precisa remover é de diz o que ela tem os perigos para ele remover de ela que você precisa começar a fazer perigos fecha os seus olhos se você quer se preparar para ver com isso e diz a Deus o que ele deseja se você se para ver esses são seus Deus seja louvado o Senhor vai ser contigo para ajudar mas eu quero te desafiar a dar um passo a mais se você não quer mais viver se você quer se consagrar inteiramente a Deus se preparar para ver com isso eu quero te desafiar nesse momento dizer Senhor segura nas minhas mãos me ajuda porque eu quero me levantar como missionário como missionária eu quero ser instrumento poderoso com tuas mãos para prestar a breve volta de Deus eu quero vir a pregar todo dia com os dons que o Senhor não consegue se você quer se comprometer ser em produção de um livro ser instrumento nas mãos de Deus para pregar o Evangelho onde quer que você esteja conversado por sua casa mas também no seu trabalho na escola que você estudou na tua vizinhança não tem problema com os dons de Deus a sua vizinhança tudo eu quero te agradecer qualquer bem mas por favor só fiquem bem se isso for uma das mãos de mensura o compromisso com Deus não faça porque outros estão fazendo faça se você quer viver para compartilhar com o Cristo para ser um instrumento de beijo que está começando o seu lado ou por favor o compromisso dos filhos dos pais dos familiares e se expandir a mão de Deus de Deus que seja amado nós vamos tentar juntos daquilo que estamos nos ensinando que diz de exato quem tem três de cento sem ter esperança e trazer mas existe alguém que promene a verdade e forças da alma mas antes de nós tentarmos juntos eu não posso deixar de fazer o último momento como se apropriar como isso fosse mas eu não posso deixar de fazer sou velho nosso membro ainda não é membro da igreja de repente o seu sétimo dia mas tenho estudado tenho vencido da voz de Cristo que quer dizer nessa manhã Senhor Jesus me manda eu quero continuar ensinando a tua palavra eu quero continuar aprendendo do teu amor eu quero me preparar para ver contigo eu quero me preparar por exemplo do Miguel também adentrar as águas e os pais lavando os teus pecados e voltando o Santo e Poderoso no nome de Jesus seguindo os passos que o próprio Cristo deu ao ser batizado mesmo muito dentro do mercado se alguém me quer dizer eu me abri para para um dia também ser batizado ou rebatizado eu quero pedir uma vez especial para você basta você ler o seu nome e você está a sua audiência eu quero incluir você na minha oração de forma especial eu seja votante parabéns mais alguém amém Deus te abençoe parabéns eu quero fazer uma oração por vocês eu não sei se vai se pedir muito mas se for possível enquanto nós estivermos cantando você que deseja tomar essa decisão vim e a noite ao final da oração eu quero que a gente não tenha um senhor com vocês quero que compreendá-los nós vamos cantar agora uns 150 mas cante como você quer cantar muito antes cante na certeza de que você não vai desistir cante na certeza de que este mundo já não vai muito longe que você quer sim saber que não há nem o Cristo Deus vamos cantar com alegria e com poder de sessão desejos continuar compreendendo a palavra de Deus se preparando para o emprego se unir a ilha do que as batidas ficou bem eu quero comentar com a palavra para o emprego para o emprego para as batidas qualquer project o o